Luto campeonato há 12 anos já, desde criancinha eu sou competidor. E esse tipo de evento realmente me impressiona. A organização, o comprometimento com os atletas. Estou muito feliz de ter sido campeão, peso absoluto. Mas independente de resultado, vale muito a pena valorização aos atletas, cronograma seguido a risco. E isso, essa rigidez é importante pra gente. A gente precisa disso pra profissionalizar mais nosso esporte. Transcrição e Legendas Pedro Negri